Janda, Floricultura e Paisagismo, Rua Ercílio Fideszimmermann, na margem esquerda, telefone 3397 3855. Após quase dois meses fechado, o pronto atendimento do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro voltará a atender na segunda-feira, dia 9. A reabertura se tornou possível a partir da aprovação unânime na Câmara de Vereadores do projeto de lei que prevê o repasse de R$ 233,3 mil durante os próximos nove meses. Através do convênio estabelecido entre hospital e prefeitura, a cidade voltará a ser atendida pelo Hospital de Gaspar nos casos de urgência e emergência, além de contar com os serviços de obstetrícia, pediatria, clínica médica, cirurgia geral, anestesiologia, ortopedia e outros serviços de diagnose e tratamento. Com isso, abre-se sim a grande possibilidade, vista pela própria administração dos serviços hospitalares que vão estar sendo desenvolvidos, a reabertura no próximo dia 9, que é segunda-feira. Com isso, se restabelece o serviço da urgência e emergência, a porta de entrada aos serviços, para que daí a nossa população efetivamente possa estar procurando os serviços e ali sendo atendida. Podemos dizer que nós estamos inaugurando, estamos presenciando e possibilitando uma nova perspectiva para o Hospital de Gaspar. O Hospital de Gaspar também voltará a prestar os chamados serviços ambulatoriais, como acompanhamento de serviços de ortopedia, raio-x, tomografia e colonoscopia, além de realizar 125 cirurgias eletivas por mês. O tratamento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, será prioritário. Com a reabertura do pronto atendimento, o CAR, Centro de Atendimento de Risco, volta a funcionar em horário normal. Durante o período em que o hospital ficou fechado, a Unidade Central de Saúde atendeu a mais de 4.800 pessoas e na pediatria realizou acima de 1.200 atendimentos. Diante de um feriado prolongado como esse da programação da Páscoa pelo município, onde quinta-feira é ponto facultativo, sexta-feira é santa, então é feriado. Os serviços de saúde vão estar funcionando 24 horas junto à Unidade de Saúde Central, conhecida também como CAR. Então, ali nós vamos ter o serviço da clínica médica e as questões ambulatoriais vão ser prontamente atendidas nesses serviços ali. Então, a finalização deles está prevista para a entrada da semana, ali no dia 9, quando o hospital efetivamente conseguir concluir a sua iniciação de atividades, daí o CAR volta a funcionar às 12 horas diurnas. Os serviços previstos no convênio serão garantidos pela equipe da Copervida, que trabalha na administração do Hospital de Gaspar desde o dia 2. A Copervida atua também na administração do Centro Médico Copervida de Garuva, na Clínica de Saúde Integral em Joinville e em um laboratório de diagnósticos por imagem, bem como dirige a unidade hospitalar Copervida, o antigo hospital Nossa Senhora da Penha, na cidade de Penha.